E aí Salve, salve família, beleza? Aqui é o Droid, já vem pra vocês mais um vídeo no canal, rapaziada, vamos que vamos que é nóis Vocês lembram que eu fiz um vídeo, né, falando sobre sugestões pro 171 E é hoje que a gente vai lançar esse vídeo, moleque, só vem Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo E seja mesmo pra fortalecer o canal, bora! O Cat comentou um Joker Games comentou dois Como eu não sabia o porquê, eu comentei três Então família, vamos lá pra ideia da galera, vamos ver o que o pessoal colocou nos comentários A gente vai ler, vou ler todos, mano, vou ler todos Então vamos ver o que o pessoal acha que deve colocar sugestões aí dentro do jogo do 171 Mano, o jogo tá top, mano, na moralzinha, tá top, então bora, moleque, só vamos Mano, eu tô com uma preguiça, tá ligado? Uma preguiça de ficar tirando o print, recortando e colocando na tela Então a gente vai filmar assim, mano, direto da tela do PC, tá ligado? Então vamos lá aqui, ó A primeira pergunta, a primeira pergunta não, a primeira sugestão, mano, que deram aqui, achei até interessante Mas na verdade isso já vai acontecer O nosso querido Joker Games, mano, ele perguntou, ele perguntou não, ele sugeriu, vamos dizer assim Poderia ter modo história Mano, pode ficar tranquilo que vai ter modo história, mano Bom, até onde eu sei, vai ter modo história, fica tranquilo Aí aqui o Welson Joy, salve, salve, mano, ele mandou aqui, ó Alguém que é bem conhecedor de games, me diga, será que o 7.1 vai ser um jogo muito mais, tipo, muito pesado Mais do que o GTA V, pois o que ele promove vai ser muitas coisas É, de exemplo, maioria dos interiores das casas serão acessíveis É, realmente, é uma questão que a gente tem que parar pra analisar Porque, como vai mostrar os interiores das casas Enfim, mano, provavelmente vai ser um jogo bem pesado, vai ser um joguinho tão leve assim, não Então, haja máquina pra rodar, hein E aí o Magnotec vem com baita de um texto gigante que eu vou ter que ler Infelizmente, mas vamos lá, né Sugestões Mais sons Tipo cachorro latindo, barulho de folhas, vento, pássaros cantando Pessoas conversando Em lugares mais movimentados Ouvir carros buzinando, sirenes e barulho de tiros distantes Animais, tipo ter cachorros e gatos na rua E você também pode comprar um pet Mais armas Indel IA2, acho que é isso AK-47, Taurus M972 Entre outras armas da Taurus e Imbel Poder customizar armas Car miras Lasers Lanternas Skins Grips E etc Poder assaltar lojinha Ou trabalhar honestamente Cachorro correndo atrás de moto É, realmente, nessa parte não tem cachorro ainda Mas deveria, mano Acho que ficava bem interessante colocar uns cachorros Uns doguinho, tá ligado? Uns gatos Porque, mano, periferia tem, mano Querendo ou não, tem na rua cachorro andando Tem gato em cima do teado fazendo barulho, tá ligado? Tem, mano Tem Nessas partes aí de sirene, buzina Eu acho que já deve ter no jogo pássaros fazendo barulho Árvore balançando, chacoalhando, tá ligado? Barulho de folhas Eu acho que aí já tem E seria bem bacana você poder comprar um pet, mano Seria top, imagina Sei lá, comprar um cachorrinho Um gato Um macaco Sei lá, um leão Um elefante Aí eu peguei pesado, né? E uma parte que me chamou bastante atenção, mano Cachorro correndo atrás das motos, mano Isso aí tem que ter, velho Tem que ter, mano Eu mesmo sou motoboy E eu sofro muito com isso, mano Os cachorros vêm com tudo na minha reta Só que como eu sou um cara muito inteligente Eu sou um cara muito experiente O que eu faço? Eu paro a moto E o cachorro para de correr atrás Simples assim Cria TV Preciso ter facções brasileiras Que vocês já sabem qual é E baile funk também Sistema de gangues aí Os caras já colocaram no jogo Então vai ter as gangues Tudo certinho Então, mano Vai ficar muito top Provavelmente, mano Vai ter sim esses baile funk Tá ligado? Esses encontros aí de jovens Que o moleque da doida aí faz E, mano Muito doido Ah, eu queria também falar uma parada aqui Deveria ter os caras de moto Estralando a moto na rua, tá ligado? Acho que isso aí Tem que ter, mano Tem que ter Tupizinho status, mano 171 precisa de sistema E aprimoramento de gangues Exemplo Personalizar roupas dos caras Gangues Escolher qual tipo de arma usar Sistema de recrutamento Recrutar NPCs da gangue Entre outros Espero ter ajudado Bom, nessa parte de gangues Os caras já criaram um sistema de gangues E a gente vai ver como vai funcionar Mas já tem sim As gangues aí Vamos ver, mano Vamos ver como vai ser Luiz Vital Era massa se tivesse gato no telhado No estágio de futebol municipal Tá ligado? Com um time pequeno Que nem na maioria dos municípios do Brasil Aí ele continua aqui embaixo O nome do time poderia ser Sumaritiense Futebol Clube Aí sim Sumariti é o nome da cidade Verdade, verdade, mano Só que o jogo ia ficar muito pesado Teria muita coisa Mas verdade Seria muito interessante se tivesse Inclusive aqui também tem assisto de time pequeno e tudo mais E ficaria muito legal E os gatos no telhado, mano Tem que ter Tem que ter Porque realmente é uma coisa que é bem comum Principalmente aqui, mano Os gatos sobem no telhado E ficam gritando Rafael Rosa Ambulância, bombeiro, delegacia e hospital Verdade, mano Isso deveria ter também Ambulância, bombeiro Uma coisa legal que os caras poderiam colocar também, mano Era posto de gasolina, tá ligado? Posto de gasolina, mas com frentista, mano Ia ser top, mano Ia ser da hora O Elson Joy Precisa de compras de casa Música, reggae, entre outras Carros jatunados Tipo assim Alguns NPCs aleatórios e raros Teriam um carro diferente Tu nada O game tem que fazer uma parte mais rural Uma parte mais florestal Eu digo Com vegetação Com animais Com animais também Animais selvagens Tem que ter máscara de assalto Um estilo de roupa pra assalto Exemplo, camiseta Ou pano enrolado na cara Para não reconhecimento Ao entrar em um estabelecimento ou casa O jogo tem que ter locais baldios Lugares escondidos Tipo locais que sejam difíceis de achar Que sejam possível usar drogas no game Não é zoeira Mas que seria Da hora seria É, realmente Você tem razão, mano Algumas coisas Isso aí seria muito interessante Colocar Mano, são pequenos detalhes Que eu tenho certeza Que se os caras lerem Esses comentários Algumas coisinhas Eles vão colocar no jogo Vai ficar muito top E outra coisa também Além de colocar a camiseta na cabeça Tá ligado Para poder fazer um assalto Ele poderia também O capacete, mano Acho que seria muito interessante O capacete Que é bem comum Em dois na moto Tá ligado De capacete Fazer os assaltos Isso aí é muito legal É o coelho Podia ter cachorros latindo E mais roupas Aí sim Provavelmente mais roupas Eles vão colocar, cara Mas seria interessante também Se ele colocasse os cachorros Tá ligado Os animais Acho que, mano Tem que ter, tá ligado Aquele cachorro de rua Que fica andando Tem que ter, mano E também no portão Quando você passa assim na frente Os cachorros latindo no portão Tá ligado Querendo avançar em você Mano Ia ser muito top Nossa, século moderno Aí você me lasca, meu parceiro O tamanho desse texto Primeira polícia Em alguns locais Pode ter patrulhamento policial Exemplo Policiais Revistando os ladrões Uma banheira, etc Verdade Seria legal Os policiais podem andar de moto Ou até com cachorro farejador Polícia só vai atirar Se você atirar nela Ela pode dizer Parado, mão na cabeça Ou vou atirar em você Se você não obedecer Ou se você não Dá o primeiro tiro Eles atiram em você Policiais podem ter Helicóptero, carro, moto Ou escudo Quando tem 5 estrelas Segundo Nas ruas Nos postes de luz A fiação pode ter Sapatos e pipa agarrada As ruas tem que ter Um pouco mais De buraco O asfalto tem que ser Remendado Também muitos Radar e placa Exemplo Limite 80 km Proibido de estacionar Fiscalizar, etc Na rua também pode ter Mendigos bêbados Cachorro e urubu Puxando lixo Você para num sinal E quando Você para num sinal Quando estiver vermelho Você pode ver Pessoas fazendo Malabarismo Tipo um artista De rua Cachorro mijando no pote Cocô De cachorro No chão Cachorro deitado No chão Mendigos pedindo dinheiro Na rua Carro do ovo Passando na rua Carro do lixo Do ferro Velho Ambulância Também pode ter Uma barraca De feira Caminhão de lixo Passando e pegando Lixo em uma determinada hora O gari varrendo Em algum local Público E barraca de pipoca Cachorro quente, etc Roupas, mochilas, celular E também uma barraca De pirataria Que você pode encontrar DVD pirata Celular, etc Terceiro Nos interiores das casas Podem ter botijão de gás Com roupa KKKKK Caixa com 30 ovos Mesa com pano Em cima de etc OBS Isso só serve Quando é casa de pobre Mano, desse jeito Você me quebra, mano Olha o tamanho do texto Mas beleza Sua ideia é muito boa E muito legal, cara Vai ser Se puder Mano, tudo que é São detalhes, na verdade Que eles deviam colocar no jogo São coisinhas pequenas Mas que fazem a diferença Tá ligado? Tipo que nem você Comentou aí Esse textão aí Tá ligado? Textão muito grande Tá, mano Vê se diminui da próxima vez Tenta Tá ligado? Porque muito grande E fica Tá ligado? Tipo esses detalhes de placa Tá ligado? Esse detalhe do pessoal Varrendo a rua Mano, são detalhes Mas que vai fazer Muita diferença na frente Porque é isso que o pessoal procura A realidade, né, mano Então quanto mais real Possível Melhor vai ficar o jogo Tenho certeza, mano Bom, então tá aí família Espero que vocês tenham gostado Mano, a gente leu aí O pessoal com muita ideia boa Tomara que o pessoal da Beta Games Group Esteja assistindo esse vídeo aí, mano Pra poderem se colocarem lá Mano, vai ser muito louco É lógico que no Alpha Agora que eles vão lançar aí Não, provavelmente Não vai ter muita coisa ainda Mas no final, mano Na versão final Tenho certeza que o jogo Vai tá lindo Vai tá top E vai tá daquele jeito Como a gente sempre gosta Com grandes detalhes no jogo Beleza? Então é isso, mano Você deve estar se perguntando Mano, de novo o Droid Com essa blusa, mano Eu só tenho essa, pai O que é que eu faço o quê? Mas é isso Vou pedir pra você se inscrever no canal Ativar o sininho Pra receber as notificações Deixar o seu like Compartilhar esse vídeo Seja membro pra fortalecer o canal Mano, compartilha o vídeo aí Pra poder chegar até os caras E eu vou marcar os caras também aqui E vai ser muito legal, mano Beleza? Então é nóis Tamo junto Deus abençoe você e sua família Mano Não vejo a hora de sair O 171 Completo Vai ser top Valeu, tamo junto Fui Tchau 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 Obrigado.